Agora a polícia militar de Uberlândia deplagrou a operação Fio Seguro. O objetivo é o combate a roubos e curtos de fios de cobre e outros metais aqui na nossa cidade. Furtos de fios de cobre e outros materiais aqui na nossa cidade. Deixa eu chamar ele, meu amigo Júnior Oliveira. Júnior, não esqueci de você não, meu parceiro, grande amigo, Júnior, está comigo sempre para trazer as informações. Trabalho importante, algo que a gente sempre fala aqui no nosso Balan Geral, né Júnior? São inúmeros, são constantes os crimes de furtos, de fiações elétricas que prejudicam a população, prejudicam a cidadão. E alguém está lucrando por isso. E a polícia está querendo descobrir quem, né? Exato, Rafa. Como um bom mineiro diz, né? É um trem que não acaba nunca. Furto de fiação por toda parte da cidade e a polícia está procurando ir no foco do problema. Receptação. Quatro alvos dessa operação aqui em Uberlândia. Essa operação concentrada na região do bairro Pampulha, Carajás. Quatro estabelecimentos visitados, né? Vamos dizer assim, pela polícia militar. Também por funcionários da prefeitura, agentes de fiscalização da prefeitura. E esse trabalho aqui em Uberlândia, desde o ano passado, que visa essas operações, visam identificar esses pontos de receptação. Ou seja, analisar caso a caso, documentação, origem dessa fiação. Trinta quilos de cobre foram apreendidos nessa operação realizada ontem. Nós temos agora um trecho da entrevista com o tenente da polícia militar, explicando pra gente certinho como foram essas abordagens e o que foi encontrado por lá, desse trabalho importante aqui na cidade. Quatro estabelecimentos que a gente tem informação através de levantamentos e denúncias que esses estabelecimentos comercializam de maneira regular o cobre. Seja ali no próprio comércio regular ou receptando aí cobre, produto de crime. Nas constatações desses quatro estabelecimentos fiscalizados, esses três estavam regulados aí na venda desse material do cobre. Esses estabelecimentos foram multados, a pessoa não conseguiu ali justificar a origem, mas não houve ali uma relação com o crime de receptação ou furto, ou outro crime relacionado aí ao cobre. E aqui de quantos quilos de cobre? Foi mais de 30 quilos, mais de 30 quilos de cobre, nos três estabelecimentos. Mês passado, essa operação foi desenvolvida na área do Lagoinha e Saraiva, inclusive eu comandei essa operação, e num dos locais fiscalizados, a gente localizou uma quantidade considerável de maconha que era utilizada para o pagamento. Ou seja, o indivíduo furtava esse material e já fazia a troca por maconha, por droga, nesse estabelecimento e nem chegava a pegar o dinheiro. Então, lá no local, inclusive, a gente constatou tanto a questão administrativa, como quanto aí o crime de tráfico de droga, a pessoa foi presa pelo crime de tráfico de droga. Vocês viram o detalhe aí do policial contando? Ou seja, chegou a um ponto da maconha está sendo usada como moeda de troca para esses usuários que cometem esses furtos, esses crimes aqui em Uberlândia. Inclusive, a polícia teve informação que até prédios públicos também viraram alvo, ou estão virando alvo desses criminosos. E aí o prejuízo é inestimável, né, Rafael? O reparo com a fiação, os prédios ficam parados, inclusive unidades de saúde. Nós mostramos aqui, no Balanço Geral, no final do ano passado, uma unidade de saúde lá do bairro Presidente Roosevelt, que teve que ser suspenso o atendimento ao público, o atendimento de saúde, por falta de energia, justamente por causa do furto dessas fiações. Bom, Rafa, é o seguinte. A polícia reforça mais uma vez que essa parceria entre a Polícia Militar, Prefeitura de Uberlândia, envolvendo aí agentes de fiscalização do Código de Posturas e também agentes do Centro de Controle de Zoonoses da cidade, fazendo esse trabalho conjunto, essas abordagens a esses estabelecimentos. O que é analisado, vistoriado nesses estabelecimentos? Principalmente documentação. Alvará se está ainda ativo dentro daquilo que foi estabelecido na autorização. Acontece muito, segundo a polícia, do sujeito abrir ali um espaço com um determinado segmento. De repente, começa a funcionar um ferro velho, enfim, uma bagunça só com relação à documentação e também desses materiais que são vistoriados. O dono do estabelecimento, isso é muito importante, deve apresentar para os fiscais os dados de quem ele comprou, ou seja, a origem daquele material. Se não tiver esses dados ali no cadastro, o comerciante pode ter problema e se caso o material encontrado for identificado como um furtado, aí que é dor de cabeça mesmo, sem tamanho, viu, Rafa? Aí envolve o crime de receptação e a coisa pode ficar pior. A polícia, mais uma vez, reforça a parceria com a população e chama a atenção para as denúncias. Essa operação de ontem, por exemplo, foi uma denúncia, né, passada aí para a polícia, que indicou para os militares e também os agentes de fiscalização esses locais que estavam funcionando aqui com uma certa irregularidade e vão passar por todo um processo de análise de documentos. Vamos acompanhar mais um trecho da entrevista do policial fazendo esse alerta importante à população. Há o trabalho nosso na prisão em flagrante de vários indivíduos aí pela prática do furto, seja aí fiação em obras, residências ou até mesmo aí em instalações aí da rede pública. E pós o delito aí, em situações que o indivíduo não é preso, a gente faz o trabalho posterior, que é o trabalho de fiscalização desses locais para encontrar aí o receptador, a pessoa que compra esse material. Quando o indivíduo não chega a ser preso, ele consegue vender esse material, identificar esses locais, né, fazer tanto a realização na administrativa quanto a questão penal também. E uma vez constatando tanto a receptação quanto outros crimes, a gente toma providência no âmbito penal e no âmbito administrativo em parceria com os cais de postura da Prefeitura, é tomada também as medidas ali. É reforço, é reforço essa parceria com a população, seja nesses crimes aí relacionados aí à operação Fio Seguro, seja em outros crimes. Nós temos uma parcela muito grande aí de resultados que decorrem aí de denúncias trazidas aí pela população e é feita verificações e constatados aí. Então, assim, é extremamente importante essa participação aí de sociedade e polícia militar. Grande parte das nossas ocorrências começa com uma denúncia ali de um vizinho, uma pessoa que passou pelo local, percebe situação diferente, traz para nós a informação, a gente trabalha essa informação e fazendo aí as verificações e levantamentos e até solicitando aí mandados de busca e apreensão para os locais ou flagrantes, efetuando aí prisões e apreensões de vários materiais aí furtados ou roubados. Exatamente. A polícia coloca os canais de denúncia à disposição, 181, 190 e a prefeitura também com as plataformas de denúncias que são disponibilizadas nas redes sociais e também nos sites da prefeitura para as pessoas fazerem essas denúncias e reforçar para que a operação como essa continue acontecendo e identificando esses receptadores. Só assim, viu, Rafa, para amenizar um pouco esse monte de furto de fiação aqui na cidade. Tem que encontrar os receptadores, simples assim. Então, por isso que a denúncia é fundamental e a população tem que ter esse tipo de consciência. Denunciando vai acabar com o furto de fiação que acontece muitas vezes na rua onde você mora, em uma casa, em até mesmo num prédio público, como já foi notícia aqui no Bala Geral. Obrigado, obrigado meu amigo Júnior Oliveira e obrigado à polícia aí por esse trabalho e ser extremamente importante e continue, por favor, denunciando.